E estão abertas as inscrições para mais uma edição do projeto Viver Bem, que é desenvolvido de forma gratuita pela Secretaria Municipal de Saúde. Quem traz as informações pra gente a respeito desse projeto é o Flávio Veras. Treino e mais treino é dessa forma que os participantes do projeto Viver Bem aplicam em sua rotina diária. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele é voltado para o tratamento de pessoas com obesidade ou sobrepeso. No intuito de prevenir doenças e levar qualidade de vida aos três lagoenses. O projeto está com inscrições abertas, mas a nutricionista e coordenadora da Academia de Saúde Mayara de Oliveira alerta que os interessados devem ficar atentos, pois as vagas são limitadas. Então o projeto Viver Bem tem a duração de dois meses e ao longo desses dois meses é ofertado várias atividades para essa pessoa participante. De acordo com a coordenadora da Academia de Saúde, não é só atividade física que os participantes do projeto terão como benefício. Eles também terão atendimento médico, psicológico, atendimento de enfermagem e também nutrição. Mas além disso também, essas pessoas participantes, elas têm roda de conversa, tanto roda de conversa terapêutica, roda de conversa para tirar dúvidas. E o intuito também é que ela compartilha com as outras pessoas ali que estão dentro do projeto e assim um vai ajudando o outro, um vai fortalecendo o outro. Ao término desses dois meses, cada pessoa a gente faz uma avaliação, porque é uma equipe multidisciplinar que está acompanhando. E conforme a necessidade, o desempenho, se observarmos que essa pessoa precisa ficar um pouco mais dentro do projeto, ela é colocada num grupo chamado manutenção. Ainda de acordo com a coordenadora, além de atender pessoas obesas e com sobrepeso, ele também favorece aquelas que já testaram positivo para a Covid-19. Serão dois ciclos e dois meses em cada participante, no qual é oferecido uma forma de promoção, prevenção da saúde e qualidade de vida para eles. Como eu costumo dizer, são dois meses que a pessoa tem que dedicar a si mesma, né? Porque ao longo desses dois meses, a gente vai ter um cuidado integrativo dessa pessoa. Para quê? Para que ela, ao término desses dois meses, ela possa ter autonomia. Então, autonomia nas suas escolhas alimentares, um novo estilo de vida, tenha já incorporado atividade física na sua rotina. Para fazer a inscrição, é necessário comparecer na Academia da Saúde, com documentos pessoais e cartão do SUS, de segunda a sexta-feira, das 7 às 10 da manhã e das 13 às 16 horas.